Está indeciso do que o Mood Divino poderá oferecer para a sua conta, então nesse vídeo eu vou dar três motivos para vocês avaliarem o tom bom que o Mood Divino pode ser útil aí na sua conta. Aí você avalia depois se ele realmente vai acrescentar na sua conta ou não. Nesse vídeo eu pretendo falar algumas dicas de gameplay, eu vou explicar para vocês como que funciona cada habilidade dele, quais são as dicas para vocês otimizarem o uso dessas habilidades também, algumas sinergias com outros personagens, desvantagens do personagem, o que pode prejudicar ele no campo também, e claro, a gente vai dar aquela sugestão de builds de cosmos também. Então sejam todos bem-vindos ao mais de canal do NextX Awakening, porque hoje o nosso protagonista vai ser o Ares Divino, um personagem que vai trabalhar aí muito com proteção da sua equipe e também com dano, né? Então já falando aqui um pouquinho dos seus atributos, ele tem aqui um ataque cósmico S, não que isso fosse interferir muito no seu dano final também, beleza? E ele tem umas proteções para ser um personagem relativamente com o objetivo de ser tanque, o PV dele ainda é um A e não é um S, tá? Mas ele é equipado com PV deixando ele com possibilidades de propostas de maior sobrevivência também acima da média. Então o primeiro motivo para você investir no Mood Divino é defesa e ataque. Como um personagem do signo de Ares, eles trabalham muito com proteção e também com a sua muralha de cristal sendo ofensiva. Então vamos conhecer um pouquinho do set skill aqui dele para vocês entenderem mais ou menos como é essa mecânica. Então dando um resumão aqui das suas habilidades, o ataque básico dele literalmente vai causar um dano pif no inimigo e gerar um escudo para a equipe inteira que cessa no final da rodada. Então iniciou-se uma nova rodada, todo esse escudo que não foi consumido, gerado pelo seu ataque básico vai sumir também. Então obviamente quanto mais velocidade no Mood, mais efetivo vai ser essa habilidade aqui. Quanto mais lento for o inimigo ou você desacelera o inimigo mais personagens ainda não irão atacar, prolongando ainda mais o tempo do escudo ficar em campo e assim ele sendo absorvido também. Ou seja, se o inimigo atacou antes do Mu atacar, o escudo meio que não vai servir para nada para aqueles que atacaram antes porque já causou dano na vida e não no escudo. Aumentando essa habilidade aqui ela vai aumentar apenas o dano que a gente não conta muito do que ele vai causar no inimigo, mas vai aumentar o escudo gerado para sua equipe inteira que contabiliza para o dano final do Mu que tem a sua skill de causar dano conforme a quantidade de escudo em campo também. Tá certo? A sua skill 2 ele vai, você vai anular 20% do, isso no level 5 né, 20% do PV máximo do Mu de dano do inimigo que você selecionar. Então você vai selecionar um personagem atacante para você anular o dano dele e vai colocar 2 muralhas para defender a sua equipe que tiver com menos PV, beleza? Então vai dar uma proteçãozinha a mais também. Ou você pode colocar em alguma unidade inimiga que não causa dano ou vai usar uma habilidade de suporte, uma June, uma Saori, um Odisseus, por exemplo. De preferência quem tem mais na frente, mas você pode usar estrategicamente quem tá atrás também, porque caso o inimigo não cause dano na sua skill, ele vai literalmente anular todos os cosmos lendários de todos que irão jogar depois daquele inimigo. Então é interessante, por exemplo, tá na rodada 1, o Odisseus do inimigo é o mais rápido, você coloca o Odisseus, que na rodada 2 ele vai ativar algum novo segredo, por exemplo, e aí vai desabilitar todos os os cosmos lendários da rodada 2 do inimigo. Então é muito interessante colocar em inimigos que tenham muita chance de usar uma habilidade defensiva para caso você queira utilizar essa paralisia também, beleza? Então é uma vibe aqui meio de controle que ele oferece também, ok? E além disso, quando você utiliza essa habilidade até o final da rodada, então mudou a rodada, você vai perder o buff, tá? Então ele vai dar um buff de resistência a dano, tanto físico quanto cósmico, até o final da rodada, deixando a sua equipe ainda mais tanque. Mais um objetivo, né, de você colocar PV para aumentar o escudo do Mu, tá? Que é baseado no PV dele, tanto ataque básico quanto a sua skill 2, quanto também a velocidade, porque quanto mais rápido ele usar essa habilidade, mais rápido ele vai ativar o efeito de paralisia e também de resistência a dano dos seus inimigos, tá certo? Então aqui já fica a parte defensiva do Mu. Essa habilidade aqui custa 1 de energia, tá certo? E agora nós vamos para a parte ofensiva do Mu, que é sua skill 3, é sua skill 4. Começando pela sua skill 3, que é uma habilidade de custo 2, ele vai causar dano no verdadeiro inimigo igual a 200%, né? Nada demais. O mais importante aqui é que ele vai causar dano verdadeiro igual a quantidade de escudo em campo, tanto do seu lado quanto do lado do inimigo também. Se o inimigo tem um Shiryu Divino, vai contar. Se o inimigo tem um Alone Next Min, você vai contar o escudo dele. O Aldebaran Divino vai contar o escudo dele. O próprio Mu Divino também vai contar o escudo dele. Então todos os personagens de top tier, de geração de escudo, vai potencializar o dano do seu próprio Mu, né? Então você pode estar com os escudos flopados, o inimigo com os escudos legal, ele vai poder causar um dano, um teto de 40% do PV máximo do Mu. Então é importante que você coloque muito PV nele. Então se o seu Mu tem 200 mil de PV, ele vai ter um teto de 80 mil de dano, que ele vai causar como dano verdadeiro, mais os 200% de dano de ataque cósmico, que é dois ataques básicos, não é? Grandes coisas assim, que ele vai causar de dano adicional desses 200%. Além desse dano que é bem aleatório, né? Vai ter momentos que vai ser oportuno e vai ter momentos que é melhor não utilizar esse skill, melhor usar skill 2 ou skill 1, ele ainda vai rechear um pouquinho a sua formação com escudo, né? 40% do PV perdido a todos os aliados, né? Que o Mu sofreu, ele vai acrescentar aí de escudo para a sua equipe. Porém, esse escudo tem um limite de 20% do PV máximo do Mu, mais um motivo para você equipar ele com PV e esse escudo ao invés de finalizar no final da rodada, como é a sua skill base, é igual a sua skill 2, que dura aí por duas rodadas também, tá certo? Caso ele não seja destruído, aí esse escudo vai sumir. Tanto da sua skill 2 quanto da skill 3 duram por duas rodadas. E vamos para sua skill 4. A sua skill 4 é uma outra skill também ofensiva, que ela é na vibe de colocar escudo na sua equipe. Todo aliado seu que tem um escudo, quando ele jogar uma vez por rodada, ele poderá causar um dano extra, desde que o seu aliado tenha aí um escudo. Caso ele tenha duplação, triplação, joga 20 vezes igual ao Melo Divino, só vai contar o primeiro ataque, ok? Então, o Mu vai dar um ataque de assistência, é de dano verdadeiro, ou seja, o dano vai sair branco no inimigo também. E quanto mais escudo o aliado tiver, mais dano ele vai causar. Mas tem um teto também de dano que você vai aumentando conforme você vai upando o level dessa skill. Outro detalhe também, que o Mu, ele vai aumentando o dano dele e o teto do dano dele conforme vai passando as rodadas, deixando esse dano ainda mais interessante. E para fechar, toda vez que o Mu é curado, 40% do valor da cura que ele recebeu, ele vai converter em escudo nele próprio, deixando ele ainda mais tanque. Esses valores são aí do level 5, tá? Falando aqui, então, resumindo todas as suas skills, o ataque básico dele vai gerar dano pífio no inimigo mais geração de escudo, conforme você vai upando a habilidade vai melhorando o dano pífio e também o escudo gerado na sua equipe inteira. Aqui você, upando essa habilidade, você vai ter uma proteção, né, de anulação de dano do inimigo maior e também a geração de escudo nos dois aliados com a menor PV maior e uma chance de acerto de status maior para causar a paralisia caso o inimigo não cause dano. Essa terceira skill aqui, você vai aumentar literalmente o dano como vai causar no inimigo tanto o dano base, né, que chega ao teto de 200%, como o teto de dano que ele vai contabilizar de todos os escudos em campo, que chega até no máximo 40%, né. Começa aí, para vocês terem ideia, no valor pífio de 10% dos escudos em campo. Então, é importante upar essa habilidade para ele causar mais dano e também colocar mais escudo nos aliados também. E, para fechar, temos a última skill que vai aumentando, então, conforme você vai upando o level dela, o dano base, né, que é causado, o dano teto que ele poderá causar aqui também, o aumento de dano por rodada e a transformação do valor de cura em escudo também. Então, o Mu, ele não desbloqueia nada na hora que você vai upando as habilidades dele. Ele apenas reforça todas as características da habilidade. Toda habilidade dele, todo texto dele tem um efeito e esse efeito vai melhorando conforme você vai upando a habilidade. Não é aquela habilidade que no level 1 a level 5 não tem diferença. Todas as habilidades dele vai melhorando. E aí, na questão de upskill é complicado, porque todas as habilidades dele é interessante e dá para você evoluir ele uniformemente. Mas eu vou deixar aqui algumas sugestões de upskill para vocês, tá? Agora que vocês entenderam como que funciona as skills do Mu e deu para entender que talvez as que para alguma habilidade possa não ser interessante, eu vou falar agora sugestões de upskill para vocês. Então, por começar, né, uma build só para... Ah, peguei o Mu, quero valorizar o treinamento dele, mas não devo investir tanto nele ou deixar ele guardado. Por três, você já gasta 12 livros e pega dois de restituição, se tornando aí um personagem de investimento com treinamento apenas de 10 livros. Vai dar para você brincar, mas ele vai ficar muito mé e vai dar para usar algumas estratégias de suporte que eu já vou dar de dicas para vocês. Esse aí já fecha o treinamento quase completo e tem toda a restituição de livros completo aqui também. Os próximos são treinamentos fechados, tá? Você vai inclusive pegando aí o volume de habilidade dele para você upar posteriormente. Então, temos aí a build de 21 livros, que é três skills level 4 e uma skill level 3. As mais importantes, eu acho que é a skill 4 e 3, que são focados em aumento de dano, né, do Mu. Então, nesse set skill, você literalmente gastaria aqui ou 3, 4, 4, 4, se você acha a skill 2 mais interessante, se você acha que a skill 1 vai ser mais interessante, 4, 3, 4, 4, beleza? E você fica com um upskill dele aí de brinde. Então, nesse upskill que você vai gastar exatamente 21 livros e sendo que você vai ter dois de restituição, fechando aí com 19 livros. A próxima build, uma build um pouco mais cara, né, é onde você valorizaria ou a skill 3 ou a skill 4, a que você vai mais curtir, que é 3, 3, 4, 5 ou 3, 3, 5, 4. Nesse set que eu acho até um pouco mais interessante, você gastaria aí 22 livros e pegaria aí dois livros de restituição com investimento total de 20 livros, tá? Então, é um Mu que focaria aí mais no dano, beleza? Aí você vai avaliar se você vai querer mais a da sua skill 3 ou mais a sua skill 4. Eu, particularmente, gostei mais da skill 3 dele, né, para aumentar aí o teto, que é de 30% para 40%. Aqui não tem um aumento de dano tão alto assim, embora aumenta muita coisa, né? É um aumento de teto por rodada e tal. Isso aqui, para lutas mais longas, é mais interessante. Isso daqui, para você já fazer uma build de escudo, a curto prazo, ele poderá causar um dano maior, mas o Mu, ele tem um dano meio, não sei o que que vai acontecer, porque depende muito do escudo dele. Então, isso aqui depende muito da situação de quando chegar a ação do Mu. Esse aqui é um pouco mais controlável, dependendo do set que você vai fazer. Na primeira build, 3, 4, 4, 4, daria para você ter e fechar depois tudo 4, beleza? Eu só que eu recomendaria deixar as duas últimas skills no level 5. E aqui, o que eu acharia mais interessante para ele, mais barato, 3, 3, 5, 5. Nesse set, você vai gastar 26 livrinhos para ter aí o seu Mu divino, beleza? Você vai ter ainda um livro de restituição, né? Então, naquele formato, você vai gastar 10 mais 10, mais 3, mais 3, 26, tem 2 de restituição, 24, mais 1, que você pega o volume de habilidade, 23, para você ter um Mu aí, 3, 3, 5, 5. Então, é uma unidade aí relativamente caro para ter um bom investimento na sua versão de dano, sem contar tanto aí com a sua skill 1 e a sua skill 2. Talvez eu deixe o meu Mu desta vibe e eu ainda vou refletir sobre. Beleza, chegando aqui, falando um pouquinho de dicas, vamos para o motivo, então, número 2 do Mu, né? Que é geração de energia. O Mu, ele conroca toda vez que algum aliado tenha escudo e ele causa o seu dano passivo, ele pode gerar aí um de energia. Então, com 6 personagens jogando mais o Mu, né? Que ele dá 2 ataques se todo mundo tiver o escudo, ele vai ter 7 chances por rodada de gerar 1 de energia com a probabilidade de 50%, podendo gerar de 0 a 7 de energia extra. Isso é muita coisa e dá para você fazer uns combinhos de Afrodite Divino e Milo Divino, principalmente utilizando essa estratégia aqui. Ou até mesmo personagens e combos que utilizam muitas energias, por exemplo, de sangramento, que às vezes não sobra aí 2 de energia para o nosso Shura ou para o Doku. Então, eles têm múltiplas ações e aí você, com as energias a mais que o Mu gerou, eles poderão utilizar mais energia também. E no para o motivo número 3 é também defesa, ataque e debuff. Da mesma forma que ele ataca várias vezes, podendo gerar várias energias aqui também, você pode colocar aqui também de debuff Jacinto, diminuindo os ataques dos inimigos, é o Fugue Sangue aumentando aí o dano da sua equipe também, ou até mesmo o Desacelerador. Então, ele normalmente vai focar em um único inimigo, ele sempre usa o seu ataque extra, do seu skill 4, em quem tem menos PV. Então, só se for alterada a quantidade de PV do inimigo, alguém ficou com menos PV que era aquele alvo anterior, que ele vai mudar de alvo. Então, ele poderá focar esses ataques com debuff em algum inimigo também. Isso aí é bem legal. Outro detalhe que você poderá utilizar o Mu é, no seu motivo número 4, Muralhas de Escudo, onde você poderá colocar vários personagens que utilizam aí a estratégia de escudo, fazendo com que o Mu fique muito mais efetivo no seu dano. Então, temos o Asmita que gera escudo, temos o Hasgat que gera escudo, temos a Marechal Pandora que também gera escudo. Isso é muito bom, já que contabiliza para o dano da skill 3 dele também e para a sua skill 4, ok? Outro detalhe também, que ele vai somar todo aquele dano, né, em PV cinza que a gente fica, que é o do escudo, para maximizar o dano. Tanto da sua skill 4, quanto mais escudo o aliado tem mais dano, ele vai causar, como também na hora de usar sua skill 3 para chegar no teto dos 40%, caso esteja no level máximo, para ele causar ainda mais dano. Então, é muito interessante fazer, porque você vai ter uma sinergia de uma formação focada em escudo, que hoje a gente não tem. Então, ele seria o mestre da build de escudo. Se você quer fazer uma build de escudo, o Mu Divino seria super indicado nessa build. Temos a Persephone que diminui o PV máximo do inimigo que hoje está no meta, né? Temos o Hags, mas ninguém se importa com ele. Então, facilita que como o Mu, ele não consegue dar Hit Kill, então, diminuir o PV máximo do inimigo é muito importante, para que isso seja mais efetivo também. E o XMM, né, uma dupla ação, onde ele poderá dar um ataque básico, e depois usar sua skill 3, para aumentar ainda mais o dano. Ou, se você tiver muita energia, como, por exemplo, a build de roca, já pode usar sua skill 2, e depois usar sua skill 3 também, porque ele já vai gerar mais escudo. Lembrando que o único que eu testei que gera escudo e não tem sinergia com ele, é o próprio Mu clássico, tá? O Mu da Exclamação de Atena funciona com ele, Shiro Divino, que não está na lista aqui também, funciona com ele. É somente o Mu clássico que não tem sinergia com ele, porque o Mu gera outra muralha, outros cálculos de dano, então ele é mais sozinho nisso daí também, tá certo? E como você vai aumentando o escudo e ele tem um teto, você pode ainda estourar esse teto de dano. Onen, como que faz para estourar esse teto de dano? Potencializando o dano causado no inimigo, né? Então temos aí o Lune, que aumenta o dano causado no inimigo, o Sangramento do Ashura Sapuri, o Alone e o Saki Sapuri, que aumentam o dano causado no inimigo, ao próprio combinho do Shun, né, que eu falei para vocês aqui, e também da nossa amiguinha Persephone, é muito importante. E qualquer personagem que reduz o dano da sua equipe, como, por exemplo, uma Sasha, um Alba fica reduzindo o ataque do inimigo também, é importante para que você tenha mais escudo, né, que o inimigo não destrua totalmente seus escudos, e ele fortaleça ainda mais o seu dano. Então, todos esses personagens aqui e essas estratégias são muito importantes para uma build efetiva de Mood Divino. E no próximo motivo número 5, eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês, para utilizar a Paralisia, né? Como eu disse para vocês, ele desabilita o Cosmo Lendário de todas as unidades que vão jogar depois daquela unidade que não causou danos ou alguma habilidade de suporte. E você desabilitando o Cosmo Lendário, você vai desabilitar o dano extra que uma Vibra de Chiefs pode causar, você poderá diminuir a cura de um Loureiro que o inimigo tem. Então, é interessante, né, pontualmente, é um efeito que praticamente só o Thanatos, né, utiliza hoje no metagame, tá certo? Desabilita uma Fada do Pântano, mas ela já foi ativada, né, porque o Thanatos desabilita até o inimigo jogar. O nosso amigo aqui, ele vai desabilitar, mas todos que jogaram antes não vão ser desabilitados. Então, a Fada do Pântano sempre vai ser habilitada aí, infelizmente. Mas, enfim, então, um Shiryu Divino, por exemplo, ele joga lá no final da fila normalmente, fazendo com que poucas unidades sejam paralisadas somente depois do Mu Divino, e até mesmo do Xun MM também. Então, unidades hoje no metagame bem rápidas, e eu gostaria de dar um exemplo pra vocês, o Ogseus é o mais presente, né, pelo menos é o que eu encontro mais, que é bem rápido, ele é o personagem mais rápido do game também. Você pode colocar, então, caso você queira desabilitar o Cosmo Lendário de todo o inimigo, é ele. O Hypnos também é outro que só usa habilidade de skill. A Artemis tem que ficar ligado, né, porque dependendo, se for uma rodada 2, que normalmente é o que você vai utilizar, que você vai perder na velocidade dela, provavelmente, ela poderá usar a skill de ataque. Aí você vai anular o dano dela, mas se você viu que na rodada 2 o inimigo usou seu ataque, e aí ele vai querer ativar o brilho na rodada 3, por exemplo, ele resetou na rodada 2, aí você pode utilizar o escudo nela, né, a muralha nela, e aí na rodada 3 ela ativar o plano, vai ativar a paralisia em todo mundo. Dá pra usar na Sasha também, tá, na Saori também dá pra utilizar. Aí você tem que avaliar conforme tá a velocidade do inimigo, e com o tempo você vai decorando as melhores oportunidades pra utilizar esse Cosmo Lendário, né. Principalmente se você tem a paciência de ficar olhando qual Cosmo Lendário que o inimigo tem, pra você avaliar se vai valer a pena desabilitar ou não. E pra fechar, motivo número 6, ele tem uma alta sobrevivência, né, fazendo com que ele seja um personagem hoje não fácil de eliminar, como é vários unidades de papéis hoje no game, né, que leva hit kill com certa facilidade, embora ele não tenha aí os atributos top change, né, para personagens defensivos, mas pelo menos ele é equipado com PV, fazendo com que ele tenha aí bastante sobrevivência, ao invés de você ficar focando aí em ataque, por exemplo, no mood divino, beleza? Então, esse aí é os seis motivos que eu acho que é bem interessante você investir no muu, né, alta sobrevivência, é defesa, é ataque, então esses são os pontos fortes que eu vejo no muu divino hoje. É, alguns parceiros, além dos que eu já citei aqui, como DPS, que seriam interessantes com ele, é, build sangramento, né, o Shura Sapure aplica o escudo na galera que aplica sangramento também, fortalecendo o dano do muu. Temos aí o Sukiô, a água que o Sukiô gera é contabilizado como escudo, né, o Oneiros também gera escudo toda hora que ele usa, lá sua skill 2 praticamente, o Alonio também sempre tem um escudo grandão, o Aldebaran também, o divino, gera também escudo, então qualquer outro DPS, até a própria Persephone, né, gera escudo, esses personagens que geram escudo neles mesmos, podem ser opções para agregar ainda mais no dano final que o muu vai causar na luta. Falando um pouquinho de desvantagens do muu, o maior problema do muu é o dano em área, então personagens que causam dano em área, acaba com o escudo do muu com certa facilidade, esse dano de reflexão aqui, por exemplo, da Sasha, incomoda demais aí o muu, beleza? Então tem que ficar ligado com o muu, que devido a destruir o escudo que você aplicou na sua formação, vai diminuir o dano final do muu também, então você tem que bolar umas estratégias para que você fortaleça a quantidade de escudo que você tem com vários personagens gerando escudo, ou diminuindo o dano do inimigo, ou até mesmo controlando o inimigo, fazendo com que eles não joguem, assim não cause dano, fortalecendo ainda mais o dano que o muu vai causar, você tem que pensar que você sempre tem que manter aí, ou tentar manter os escudos da sua equipe no valor satisfatório, de preferência 40% a mais do PV máximo do muu, que não é uma coisa tão simples quando um Shuri Divino, um Tanatos, estoura aí, um Neiros, beleza? Então tem que ficar ligado, um Sagsapuro, que fica causando dano em todo mundo também, então são unidades metagame, que incomodam bastante no muu, e por isso é muito importante que você tenha um banimento estratégico, né? Então, ah, eu vou usar o Tanatos, o inimigo vai poder utilizar o Tanatos, você vai conseguir manter o escudo do muu? pelo menos as gameplays que eu vejo do muu lá no servidor chinês, praticamente todas as lutas que eu vi não tinha Tanatos, maioria, né? Não tinha Tanatos, teve uma lá que eu até trouxe, nossa, o muu superou o dano do Tanatos. Vou deixar os dois vídeos de Duas Galácticas, do muu, lá da versão chinesa, pra vocês darem uma conferida lá, que tá bem recheadinho, tá? Pra vocês verem o dano real dele, e por aí vai. Outra coisa que ele é paia, é dependente de build, Você depende aí de personagens que geram o escudo, senão vai complicar aí pro muu, ele vai ficar muito pouco efetivo, né? Então, na medida que a galera for sendo eliminada da sua formação, ele vai sendo enfraquecido também, nessa situação, porque vai ter menos geradores de escudo, e assim prejudicando o desempenho final dele também, tá certo? E o dano dele é muito situacional, então vai ter momento que você vai tá lá, e poxa, o Tanato estourou o ataque no final da rodada, veio a próxima rodada, a rodada 4, a Marechal desembolou de escudo, então vai poder causar um grande dano. Da mesma forma, pode chegar na rodada 4, no início da rodada 4, o Tanato foi lá, estourou o ataque em área, veio o Choro Divino, já usando ataque no início da rodada, e acabou com todo o escudo da Marechal, e aí chega a vez do muu, e ele não consegue ser efetivo no dano, então, isso aí é uma coisa que vai incomodar no muu também, tá certo? Então, esses aí seriam alguns pontos que eu posso considerar pra vocês, referente ao muu divino de defeito, né, então, ele é um personagem que vai trabalhar muito com o momento dele, chegou na rodada dele, aí ele vai fazer a magiquinha dele lá ou não, e, mas, além disso, ele tem um dano que ele causa passivamente, que é bem interessante também. deixa eu mostrar aqui duas replays pra vocês, e aí eu vou pras sugestões de build aqui também, tá certo? Do muu divino, aproveita esse momento também, pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, se vocês estão ligados, isso ajuda e muito aqui, o canal, e, vamos conferir aqui, a primeira estratégia que é da build de sangramento, então, tem um doku, tem um uxura, e tem um afrodite, que vão gerar, receber o escudo do uxuro sapuri, tá? O muu, ele já aplica o escudo dele passivamente, para o skill 4, eu esqueci de mencionar, então, todo mundo que jogar, já causa um dano ali também, no inimigo, olha lá, ele tá causando ali 9 mil, aqui nos duelos, sagrados, deixa eu só dar uma acelerada aqui, e aí, quando eu vou dar uma acelerada, acaba, beleza. Então, o muu, olha só, quando tem pouco escudo, ele não vai causar tanto dano, né? Aí, o inimigo vem, consegue sapuri, acaba ali com meus escudos, né? Mas, enfim. Então, ataquei ali, com a Sasha, vou deixar na velocidade de 1 mesmo, ó, 2. Vai dar lá, causar o seu dano em área, aí, vem o Thanatos, acaba com todo meu escudo, tá bem, ó, aí, eu não vou causar mais dano, na hora que um aliado jogar, mas, o Shura ali, ele causou um, gerou um escudo, né? Olha lá, ele vai gerando muito escudo, o Shura, muito AP, só que ele já tinha usado o escudo do seu ataque básico, né? Que era um ataque, bem mais flopado, né? Em quantidade de escudo. Usei a muralha no Saga, né? Que o Saga tá causando dano em área dele aqui, e o Shura gerou também aqui, o escudo, olha lá, 36 mil, ele tava causando, acho que 9 mil no, no Cannon, aí o, o Afrodite jogou, o Shura gerou um escudo absurdo, e aumentou ainda mais o dano do escudo. Você tá vendo que ele combina bastante aí, com a build de sangramento, olha lá, 51 mil aqui, né? Ele tinha batido uns 9k, né? Com, com o seu escudo passivo, que ele coloca no início da rodada também. Então, Zeli o revive, o inimigo vai, desistir a qualquer momento aqui também. Aí o inimigo desistiu, então, vocês puderam ver que, dependendo da situação, eu enfrentei um Tanato aqui, enfrentei um Ofeu, enfrentei um Saksapura, eu disse pra vocês, é problemático enfrentar eles. Mas, mesmo assim, deu pra contornar, principalmente porque, o Shura, ele aplica o escudo na vez do aliado, né? E, toma o escudo do Shura primeiro, pra depois o Mu, calcular o dano do escudo, pra jogar no inimigo. Isso é muito AP, o Mu Divino, numa build de sangramento também. Continuando aqui, vamos pra uma outra replay, aqui que é, Mu vs Mu, eu já utilizando um build, de geradores de escudo também, né? Onde ele vai passar um pouquinho mal, na minha build, mas temos a build do inimigo também, que não vai passar tão mal assim. Então, é build bem tanker, né? Como vocês podem ver, e o Mu é um personagem bem tanker, na build de cima, só tem o Aphrodite Divino, mas tem muito seus, né? Então, se você eliminar o Aphrodite, ele revive, e depois devolve, eliminando o seu time inteiro. Então, ele deu ataque básico ali, eu nem sei porquê, acho que ele tava no automático. Então, ele bateu 9 mil, ele tem um mínimo, tá? De dano também, que ele causa. Então, vamos lá, não cabe não, né, jogo? Beleza. Aí, também o Money Gold, que se o ataque em área, complicando aí também, o meu escudo ficar alto, né? Aí já melhorou o escudo ali também, ó, já lá, 16 mil. Aí veio o Tarnatus, acabou com o meu escudo, aí vou ter que, de novo, gerar os escudos, para que, olha lá, eu usei no ataque, mas só pra valorizar o escudo do inimigo. Eu usei o escudo do inimigo, pra causar meu dano. Literalmente, foi isso que eu fiz. Então, quando eu tenho o Mu Divino, tirei o Divino, que gera muito escudo, até a Marechal do inimigo, você poderá utilizar essa escada, estratégia também. Isso é muito legal aí do Mu. Então, a Marechal, ela ainda não colocou um escudo decente, né? Apenas rodada 2 ainda. Já melhorou o dano ali, para 8 mil. Lembrando que o Hashtag, está transferindo o dano para ele. Infelizmente, o Hashtag acabou com todo o meu escudo novamente. Usei aqui a minha skill de novo. Ou foi ele? Agora eu não me recordo. Foi eu? tá vendo que eu gerei um pouquinho de escudo? Então, conforme o meu PV perdido, eu gero o escudo para a minha equipe também. as Rocks ativando aqui, ó. A Lafrodite vai e rebenta, aí todo mundo, e vida segue. Olha lá, o inimigo, ele está conseguindo manter o escudo alto, e olha que ele não tem a Marechal, ele só tem praticamente o Hashtag e o Digitor ali também, que é uma ótima opção, né? Só que aqui, infelizmente, hip demais para mim, acabou praticamente aí, os meus DPS, ele vai eliminar minha Marechal, e eu desisto. Tá? Mas ali, para vocês verem, como que dá para aproveitar do escudo do inimigo, usando a sua skill 3 também. Referente a build do Mu, não tem muito segredo. O que eu recomendaria para vocês, é focar em PV, velocidade prioritariamente, e para que ele coloque os escudos mais rápido, mas velocidade é muito situacional, depende aí da sua formação, mas eu curti ele em uma vibe de velocidade. Mas você pode abrir mão da velocidade, para colocar depois do PV, percentual, de preferência defesa. Porque, querendo ou não, se ele é um personagem mais tanque, e tem mais defesa, os escudos que é aplicado nele mesmo, vai sofrer menos dano. Então a galera, que buffa defesa, melhora e a sua defesa tem redução de dano, é bom para o Mu, porque os escudos vão durar mais, quando você tem essa redução de dano aplicada também. Então a PV percentual, depois velocidade e defesa, também redução de dano, tá certo? Infelizmente, no Solar, não tem muita coisa boa para ele, né? Então você pode pregar, que é um resistência dano cósmico, e focar em atributos, de PV percentual, beleza? Então verifica aí, o que você tem voltado para o Sol, o que você tiver aí duplo, triplo PV percentual, você coloca nele. Agora, no Lunar, já temos mais opções interessantes, né? Temos vários aqui para colocar nele. Temos aí a lixa, por exemplo, temos esse aqui, o Douro, que é muito focado em PV, então foque nesses que tem bastante PV também. Referente às estrelas, temos uma nova, né? Que é a build speed, caso você queira deixar ele muito rápido também, porém, nós temos aí, são bem parecidos, mas você foca muito, se tiver muito, sobre atributos de PV, tá? Fruto do X-Cort, pois dá PV aqui, e resistência a dano, e temos o Noc, que dá PV, tanto aqui, quanto o PV no set, e tem um pouquinho de ataque cósmico, que não é grande coisa para ele, mas às vezes, é o que tem aí, com os atributos superiores. Então avalia o que você tem de melhores, que essas seriam as três opções, que eu acho que vão ser mais utilizadas nele. No lendário, tem um famoso fúcsia, se você não voltar tanto para a velocidade nele, dá para colocar a fúcsia. Também tem o maçã dourada, né? Porque ele vai ser uma unidade, que vai usar muitas formações, de prazo longo, de luta, então reduzir o dano dele, para ele ficar mais tanque, possa ser interessante. Se você acha que ele já está reduzindo o dano, é, ok, dá para você colocar os cosmos de debuff, como eu disse para vocês, dá para colocar o escaravelha, que aumenta o PV máximo dele também, fortalecendo ainda mais a geração de escudo, e tal, para ele. E temos as famosas de suporte, Fada do pântano, se você não tem opção melhor aí, você pode utilizar até mesmo, uma fada do pântano nele, que vai, ou íris, pode ser útil no mu divino também, que não vai ser aquela coisa assim, nossa, ele ficou horrível, só para que eu coloquei uma fada, ou uma íris. Talvez, a fada nele, e substituindo o cosmos, que o outro estaria com fada, possa ser mais interessante, aí, nessa estratégia, beleza? Então, para o meu veredito, dessa review da prévia, aqui, do mu, antes do seu lançamento, no servidor global, analisando o que eu já pesquisei, sobre ele, no servidor chinês, do que eu já testei dele, nos duelos sagrados, tanto no global, quanto no chinês, é que ele é um personagem, que não é essencial, assim, para deixar sua conta, super forte, ele vai trazer, mais uma estratégia, para vocês, essa estratégia, de voltar para uma formação, de escudo, então, isso aí é bem legal, da mesma forma, que temos como sapuri, voltado aí, para a estratégia, de congelamento, por exemplo, né, então, temos a parte daqui, é uma boa estratégia, para reflexão, de dano, ele vai ter, essa estratégia, para focar, na build de escudo, temos o shura sapuri, de build, de sangramento, então, cada um, com a sua estratégia, mas, não é uma coisa, tão quebrada, por exemplo, para, nossa, se eu perder o mu, vou perder a melhor formação, que temos hoje, do game, bem longe disso, ele é um personagem divertido, eu gostei dele, provavelmente, eu vou para ele, primeiro, que ele está um personagem, muito estiloso, para falar a verdade, e, por causa dele, trazer uma build, bem singular, igual é a vibe, de quando a gente joga, com o shura sapuri, ou jogamos, com as builds, de camos, então, uma formação, assim, bem fechadinha, com poucas opções, mas, é bem legal, de se utilizar, e, no caso, eu acho que, vale a pena investir no mu, se você gostou, da gameplay dele, literalmente, agora, se você está pensando, no metagame, eu tenho poucos livros, eu vou investir livros, somente em personagens, top tier, o mu, não seria essa opção, para você, eu não vejo ele, sendo um top tier, principalmente, por causa, da dependência, de banimentos, em personagens, de ataque em área, que enfraquece demais, a sua estratégia, beleza, então, esse aí, é o meu veredito, do mu, então, é um personagem, ok, né, mas, é um personagem, que é um pouco, complicado, que se jogar também, mas, é isso, né, não é de todo mal, dá para tirar, algumas vitórias, se não, deve passar vergonha, igual foi um Acheronte, e um Kaiser, então, galera, se vocês tem, alguma coisa a mais, para complementar, na review do mu, deixe aí, nos comentários também, se eu disse, alguma coisa, que você descoda, também, deixe aí, nos comentários, e a gente se vê, então, no próximo vídeo, valeu, e fui.